Alô, alô! Boa noite, Campos Parque! Tudo bom? Boa noite! Nós estamos aqui hoje para fazer uma divulgação do concurso Leve Seu Robô que a Roboliv traz aqui para Campos Parque, para todos os Campos Parque, na realidade. Então a gente leva para todas as edições e inclusive já vimos bastante gente, já andou pelas bancadas agora e vimos que muita gente trouxe o robô. Sobre o concurso eu vou falar primeiro sobre a Robolivre, para o pessoal entender para onde vocês estão apresentando os seus trabalhos. A ideia principal desse concurso é melhorar a comunicação de quem faz seus projetos em casa. Muitas pessoas fazem seus projetos em casa e acabam não divulgando isso. A nossa ideia é que as pessoas divulguem, mostrem para a comunidade o que eles estão fazendo. Tem projetos maravilhosos aí, tem pessoas de Brasília, se eu não me engano. Tem pessoas de Brasília. Então a gente quer que eles mostrem o que eles estão fazendo para a comunidade. Beleza? Deixa eu pegar minha mãozinha. Então, primeiramente, nós somos a Robolivre, uma empresa pernambucana. Uma empresa pernambucana fundada por um mineiro, onde tem eu paulista e tem alguns pernambucanos também. Mas apresentamos a robótica de maneira educacional para todo o Brasil, no caso. Então, fazemos projetos em vários lugares e, junto com a Campus Bali, a gente vai buscar esses projetos pelo Brasil todo. Em todas as edições, a gente tem bastante participação. Então, o Robolivre é uma empresa que faz a transformação através da robótica. Toda transformação. Transformação social. A gente trabalha com vários institutos pelo interior do estado de Pernambuco. Transformação de mentes. Transformação que as pessoas consigam mostrar realmente o que estão fazendo. Beleza? Com esses três pilares. O desenvolvimento colaborativo. Com tudo que os projetos trazem, a gente pede que coloque na nossa plataforma, que eu vou falar mais. E nessa plataforma, as pessoas ficam livres para pegar esse projeto que tem da plataforma, ou replicar, ou melhorar e devolver uma resposta do que conseguiu melhorar. Beleza? Na base, sempre da robótica livre, dos projetos todos serem do formato Open Source. Beleza? Desmistificando a tecnologia, o que a gente mostra hoje com a tecnologia que a gente tem com os nossos microcontroladores, com os nossos arduinos e outros tantos que tem, com o franzininho. A gente consegue deixar fácil isso de uma maneira que todo mundo consiga fazer com o robô. Robô não é só aquele que parece um humanoide e fica andando por aí. Robô é qualquer coisa que envolva na parte de tecnologia. Beleza? E a arte é mostrando a robótica em forma de arte. A gente já viu algumas coisas aí que realmente é uma arte. Beleza? Então, quem quiser acompanhar mais do nosso dia a dia, em várias instituições que a gente trabalha, tem o nosso Facebook, arroba livre, tem o nosso Instagram. Então, aqui a gente pega todo o pessoal que a gente trabalha, que geralmente são alunos de Fundamental 2 até o Ensino Médio. Então, nós estamos falando aí de 11, 12 anos até 18 anos. E por que? Eles não fazem os projetos com a gente, a gente não ajuda eles. Por que não pegar o projeto deles e lançar para a comunidade, para eles conseguirem ser também reconhecidos? Dessa empresa da Robô Livre, já tiramos vários alunos apresentando seu trabalho até fora do país. Recentemente, a gente estava em Portugal. Em Portugal e em Porto. Em Portugal. Eles apresentaram o projeto deles em Portugal. E a Universidade de Coimbra chamou eles para apresentar também em Coimbra. E parece que já tem um convite para eles irem para outro país. Eles passaram pela gente, eles fizeram o projeto com a gente, porém o projeto é deles. Os números serão para eles. Beleza? Pronto. Sobre a plataforma que o Diogo vai falar depois, essa é a nossa plataforma. O que me tem dentro dela? Basicamente, todos os projetos abertos das pessoas que querem mostrar para a comunidade. Então, nessa plataforma que o pessoal fala que parece o Facebook, o Facebook da robótica, o Facebook da tecnologia. Então, aqui se conversa sobre tecnologia, aqui se dão dicas de hackear um servo até grandes projetos completos. Tem até a história da robótica, você tem que contar lá a história da ação da robótica, a parte teórica também. Sim, tem tudo. As pessoas entram e botam lá, conversam em formato de Facebook, em formato de fórum. Você pode ser um projeto, todo mundo vai dando opinião, vai melhorando, vai pegando o projeto, vai devolvendo narrativas. Se ele fez um projeto, sei lá, de São Paulo e o projeto deu certo, então eles devolvem as... As fases devolutivas do que conseguiram. Beleza? Então, em vários lugares, a gente chega... Na Campus Park é um pouco diferente. Mas, a gente chega primeiramente e fala, você já teve vontade de conhecer a robótica? Incrível que pareça, muita gente fala que sim, muita gente fala que não. Principalmente por medo. Se você pega e fala de robótica, automaticamente vem um robô autônomo ou um humanoide E as pessoas tem medo disso. Ele fugiu. 15 monstros fugiu. Ali ó, de lado direito. Então, por sinal, o 15 monstro que vai falar rapidinho aqui, ele tem uma oficina de chão. Acontece nessa primeira bancada, vai acontecer nessa primeira bancada, onde tem um robô. Onde tem um robôzinho ali. E ele, nessa oficina, vai fazer, o pessoal que tiver interessado, vai sair daqui da Campus Park fazendo robô. Tendo conhecimento na área ou não. Mas vai sair com robô. Beleza? E daí ele fala mais quando chegar no seu slide, tá? Então, quando a gente fala de robótica, o pessoal que tem a vontade de conhecer, a gente tem várias coisas. Tem os robôs industriais. É difícil mexer? Isso é um pouco mais complicado. Mas tem os protocolos, né, que são bem interessantes. Um outro robô, todo mundo conhece esse? Não. O Rumba, que ele varre a casa em sistema de geoconstitucionamento. Tem uma curiosidade sobre ele que é o seguinte. Ele foi feito por uma empresa, eu acho que foi uma bosta. Não, não foi uma bosta. Eu não lembro o nome da empresa. Mas ele foi feito como artigo militar. Ele foi feito pra buscar mina terrestre. Ele tem um sistema de geoposicionamento pra buscar mina terrestre. O que que é mais fácil? Eu sair chutando uma vez embaixo uma mina, ou mandar um robô que se explodir. Eu coloco outro. É, então. Só descartar. Mas ele acha, a ideia não é explodir. Mas explode. Mas o que acontece? A guerra tem leis também. E foi proibido mina terrestre. Uma empresa que gastou muito dinheiro pra fazer um robô desse tipo. Depois que proibiram as minas terrestres. Ficou com um projeto meio que parado. Airology. Airology. É verdade. Então o que que eles fizeram? Pegaram, pensaram e deram uma conotação doméstica pra ele. Vende que nem águas aí. No Brasil ainda é caro. Pouco caro. Mas tem algumas... Algumas... Qualquer, digamos assim. Tem vezes que eu vou fazer essa palestra em umas comunidades. Comunidades mais carentes. Aí tem mães, tem tudo. Quando eu falo, ó, robô que vai recasar, aí eu quero. É... É automático. Não, porque esse aqui é incrível. Ele tá descarregando, ele mesmo volta, ele mesmo se encarrega. Ele volta. E também é a alegria dos animais de estimação. Tem uns vídeos no Youtube que você pode te botar romba, cat dogs. Eles adoram esse bichinho. Mas beleza. Então, os drones podem ser considerados robôs? Também, são robôs. Eles são... Tem uma tecnologia embarcada hoje maravilhosa. Eles são controlados, rádio controlados. Mas os robôs podem ser controlados também. Beleza? Os humanoides que todo mundo pensa. É robô, é humanoide. Não é por aí. E os... As plataformas educacionais. Então, são robôs mais simples, é... Pra ser utilizado na educação. Então, a gente pega e usa mais a educação. Aquelas... Eu, principalmente, aquelas plataformas... Que vende no... Que vende em... É, em formas prontas. É, em formas prontas de ficar encaixando. Eu não gosto muito. Pronto. Aqui tem algumas plataformas educacionais que a gente usa. Tem outras. Tem outras. Por sinal, tem alguns aqui que parecem que vai sair de Alexandre ali de noite. É... E facilita muito a educação das crianças e jovens. Porque eles vêm realmente. Como eu falei, aqueles kits prontos, você não tem acesso ao interior dele. Vem um processador grande, que você consegue programar em formato de blocos. Mas você tem que ver o que tá por trás. Esses... Esses não. Esses funcionam. É... Com os microcontroladores. O Arduino mais conhecido. É... E você entra. Você escreve o código dele. Códigos extremamente fáceis. E até a parte da vantagem mesmo. É mais interessante. Você consegue montar marcha por parte. E o motor, o encaixe na época. Você aprende muito mais. E aí, vem aquela questão. É robótica? É. É maker? É também. Então, junta robótica, maker, designer. Que as crianças têm que... As crianças, jovens, têm que desenhar. Né? Então, os robôs que a gente entrega nesse formato aqui. Porém, isso já virou de tudo. Desde um caranguejinho que anda, até um sapo que pula. Então, a gente dá a ideia. A ideia de designer. São das pessoas que estão montando. Só falando rapidinho da robótica em Pernambuco. Que está bem avançada. É... Como em outros lugares. Mas lá está extremamente avançado. Por quê? Lá foi construída a última... A última, não. A mais recente fábrica de carros do Brasil. É a mais recente. Então, normalmente, ela é a mais evoluída. Porque é a última. No caso, tem reserva Fiat. Lá em... Onde é que é? Goiana. Goiana, exato. É Goiana. Não é Goiânia. É Goiânia em Goiás. É aqui pertinho. Goiana. É... Então, muito avançado. Tem cerca de 600 robôs funcionando. Uma fábrica praticamente autônoma. Você não vê nenhum humano na área dos robôs. Todos trabalham internamente. Então, está bem avançado lá. E... A Fiat... Uma curiosidade. A Fiat muito esperta. É... Quando ela começou a fazer carros em outros lugares. Eles precisavam de robôs. Tiveram que... É... Entrar no mercado robótico. Então, eles ao invés de comprar os robôs de alguém. Eles compraram a fábrica de robôs. Então, a Comal hoje é da Fiat. Então, eles detêm os direitos da Fiat. Da Comal. Muito interessante. Ele falou a questão dos envelopes que possuem nessas fábricas. Que são áreas que o ser humano não pode entrar. São áreas isoladas. Onde o ser humano coloca o pé e a produção para. É... O robô não mata, mas o chefe depois mata. Então... É... 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 É complicado. Tem as minhas histórias. É... Recentemente um... Um robôzinho. Parece um lixeirinho. Da Google pulou num lago. Lembrou essa história? Aí falaram... Ah... O robô cansou de viver. Isso não aconteceu. É... 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 Por um acaso ela ajudou a montar o Ersoesqueleto. Sim, sim. É... E o... E a ideia é essa. Aí você se pergunta como é que nós nos inscrevamos no concurso Leve-Sei-Robô. É... Opa... Opa... Basicamente você vai entrar no site campuseiro.ro e você em cima vai ter as campuse pares disponível. Aí no caso aqui seria CP, BSP, BSP2. Aí no caso aqui seria CP, BSP, BSP2. Opa... Aqui você vai na parte de desafios. Desafios. Você vai ter a página. Opa... Desafios. Você clica em desafios. Aí vai aparecer, sei lá, concurso cultural Leve-Sei-Robô. E depois lá você vai ter todo o tutorial de como você vai ter o regulamento explicando como fazer a inscrição, como proceder. A pior é você vai... É... São três pessoas por equipe. E não... As três pessoas não precisam estar cadastradas no sistema. Só precisam estar cadastradas em uma pessoa. E a ideia é você vai transformar esse projeto em um projeto aberto. Então você vai descrever o material que você utilizou, a linha de código, qual a função do seu robô. Tudo pra quê? Pra quê? Pra quê? Quando a pessoa olhar o seu projeto, ela poderia aplicar e até mesmo otimizar o seu projeto. É... Os vencedores... Por sinal, a gente tá na segunda edição aqui de Brasília. Segunda edição. Quem ganhou aqui no ano passado? Quem ganhou no ano passado? Pronto. Os vencedores do ano passado tá aqui também com a gente. E trouxe outro robô. E eu também encontrei um pessoal que ficou em 5º e 3º lugar no ano passado aqui também. E... É... Eu acho que vocês me perguntam qual a premiação. A premiação vai ser em 1º lugar entrada e barraca. 2º lugar e 3º entrada. Mais uns prints bem legais que a gente não vai falar porque surpresa. É... Na verdade, cada um dos nossos parceiros que tá passando por lá, tá acrescentando coisa. É. É bem interessante. A gente fala lá, se você tem algum print aí pro concurso, deve ser um pouco. Ah, tenho. Toma a placa. Toma isso. Toma aquilo. Então, a gente tá... Dá uma caixinha legal. Então, a ideia é essa. Você poder transformar o seu projeto aberto, o necessário, o suficiente, pra que alguém possa olhar o seu... olhar o seu documento e poder replicar esse... esse projeto. Ahn... Viu, Alexandre? Viu? Aí antes... É... Aí... 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 O próximo, basicamente, é... Você vai entrar aqui no site do RoboLivre. Você pode se cadastrar com o... com o seu Facebook ou com o Gmail. E... Aqui não... Antes de eu falar mais um pouco do concurso da São Paulo, o Alexandre vai falar do... Da oficina de chão. Bom, pessoal. É... Oficina de chão. O que que é isso? Simples. Há muitos anos atrás, na época do tal do Orkut, a Campus Party perguntou. Alguém tem sugestão de alguma coisa que a gente pode fazer na Campus Party? Aí eu dei uma sugestão de uma oficina que misturava robótica, artesanato, É... Criatividade. Não deu certo. Eles não aprovaram o auxílio. No ano seguinte, perguntaram de novo no Orkut. Alguém tem alguma sugestão de conteúdo? Aí eu dei a mesma sugestão. De novo, não fizeram. O que que eu fiz? Ah, tem gente que não sabe o que é Orkut? Tudo bem. Não importa também. É o antigo Facebook, vamos chamar assim. É... Aí o que que eu fiz? Eu falei, já que eles não querem fazer, vou fazer eu. Porque o trabalho que eu faço é justamente isso. É tecnologia, artes plásticas, processo criativo. E aí eu inventei a oficina de chão. Porque ela acontecia exatamente no chão. Não era uma atividade oficial. Não existia atividade de madrugada. Eu fui o primeiro maluco a querer desenvolver conteúdo de madrugada na Campus. E a oficina de chão deu super certo. Hoje ela já faz parte da grade. Já se criou conteúdo de madrugada por minha culpa. E isso é muito bom. E a ideia é isso. É durante a madrugada eu empresto todo o material de robótica necessário pra produzir um robô de movimento. E ao mesmo tempo eu ensino todo o conhecimento necessário pra que a pessoa construa o robô, entenda o que ela fez, e ela aprenda a programar e programar o robô. Tudo durante a Campus Bar. E a oficina é muito dinâmica. Eu falo que ela não para. Ela começa hoje, se eu não me engano, meia-noite no espaço. Workshop Codemakers. E ela vai até 1h45 da manhã oficialmente. Não oficial, eu estou calculando a gente ir pelo menos até as 3h da manhã. E aí durante o dia eu vou estar aqui na primeira bancada. Quem tiver qualquer dúvida pode me procurar durante o dia. Eu tiro dúvida, eu ensino, eu trajo um notebook, eu explico programação. E no final, que é no sábado, eles vão apresentar o robô que eles construíram, as equipes. E quem apresentar os robôs, quem construiu os robôs, pode participar da competição. Leve o seu robô para a Campus, junto com ele. Então a gente faz duas oficinas, literalmente juntas. Tanto aprende a construir o robô comigo e participa da competição dele. Em Salvador foi assim, em São Paulo foi assim, em São Paulo também foi assim. Também eu saio aqui. Opa, ele tem foto aí. Aí é o local dele, que ele fica junto conosco ali perto do robô do bole. E qualquer dúvida na descrição, pode me procurar. Eu estou 24 horas, mas não consigo. Mas de manhã, de tarde, depois eu estou aqui. A gente pode procurar que a gente tenha dúvida. Eu, ou ele, ou o Tom, ou o Gustavo. Ó, essa foto é uma foto de quando o Silasão não era oficial. Então a gente estava realmente sentado no carpete. E eu estava desmontando um robô, que é um dado do seriado Doctor Who. E ensinando como era o funcionamento de cada peça do robô. E como era o processo de construção do robô. E só para vocês entenderem como eu falo de robótica criativa. O Dali, que eu tenho ele até hoje. E uma das peças que eu usei nesse robô, é um ovo. Um ovo de galinha. Eu cozinhei o ovo, quebrei a casca, comi o ovo. E aí a casca do ovo eu endureci com um material chamado plástico líquido. E é o olho do robô. Então assim, é isso que eu vou ensinar para vocês. É um processo criativo, tecnologia robótica. E vocês vão ser desafiados na oficina de chão a criar um robô com uma identidade. É isso? É isso? Lembrando sobre a Embalzac, quem participou do financião. Você pode se inscrever no concurso do seu robô em qualquer dúvida. Você é por aqui. É, pode conversar tanto comigo quanto com ele. A gente vai estar aqui durante manhã, tarde e noite, madrugada, para ajudar vocês a aprenderem. Então, tem vontade de aprender robótica? Acha que é um bicho de sete cabeças? Então vem com a gente para matar esse dragão. Beleza? Continuando... Continuando o concurso do seu robô. Aqui, como eu disse, tem um PDF com regulamento. Basicamente, você vai se inscrever no site robolimpo.re. E você pode se cadastrar tanto com o Gmail quanto com o Facebook. E aqui a gente vai mostrar algumas pessoas que sempre estão presentes. As pessoas que marcaram que o concurso do seu robô marcou a vida dela. Essa galera daqui é uma galera de Salvador. O interessante é que essa galera... A gente encontrou com eles lá na Constituição de São Paulo. Quando começou até a Constituição de Recife, eles também começaram a participar. E acho que eles foram campeões umas cinco vezes, assim. Eles sempre participavam. E o interessante é que eles estavam no começo do curso de mecatrônica, de computação e de mecânica. E eles são alunos que tiveram bastante destaque. Hoje tem empresas, tem start-ups. E tudo isso começou assim. Esse estímulo começou quando eles tiveram o primeiro contato com o robótico do concurso do seu robô. E eles tiveram o primeiro contato com o concurso do seu robô. Acabaram a mecatrônica. E hoje, por uma casa, eles abriram uma empresa que é Casa do Arduino. Casa do Arduino. É o fornecedor de insumos da robô livre hoje em dia são eles. O interessante também é que há um mês atrás, teve a Compus Bar lá em Salvador. E eles foram dar oficinas e palestras. Ou seja, essa multiplicação do conhecimento que é o concurso do seu robô. É o que ocasionou. Isso aqui foi lá em Recife em 2015, eu acho. 2015, né? 2015. Mais ou menos por aí. Isso daqui foi um concurso que não existe mais. Que era um concurso muito parecido com a Compus de Lichão. Que era um concurso que a gente construiu o seu robô. Que basicamente a gente dava um desafio. A gente levava uma pista em branco, botava uma fita preta. E a gente falava que o robô que sempre se alinhava no tempo mais rápido ganhava o concurso. Sendo que ninguém levava um robô pronto. Basicamente a gente levava MDF, plástico, roda, motor. E passava as madrugadas ensinando para as pessoas como montar o seu primeiro robô. Como um programão, um segundo de linha. Tinha gente que tinha uma experiência de montar outros sensores fora de TR. Fora os sensores mais básicos. E aí foi bem legal. A gente passou muitas madrugadas montando. Então muito certo esse projeto, esse concurso. E de novo tem um pessoal aqui em Salvador. Aqui também o pessoal aqui em Salvador. Aqui embaixo estão com robôs que venceram. O pessoal de Salvador de novo. E aqui resolveu o quitamiza laranja. E o cara quitando morrado, o quitamiza branca. Por acaso hoje ele é o diretor de conteúdos aqui na Campos Parem. Realidade de São Paulo de São Paulo. Por acaso. Esse cara aqui é genial. Ele está hoje ele é diretor aqui no futebol de conteúdo. Aqui foi em São Paulo em 2016. No concurso deve ser o robô. Esse aqui foi de novo. Eles foram também campeão no concurso em São Paulo. Esse aqui também foi o mesmo concurso. E aqui tem o Geocemar. Que está aqui na foto. Um pouco mais gordo hoje. Alguns quilos mais magros. Um pouco mais gordo. Não sei quantos quilos. É você mano aqui. De camisa preta aqui. Esse cara aqui. De camisa preta aqui. E aí a gente. Deu um pouquinho né. E aqui ele veio falar um pouco. No contato que ele teve com o concurso de acesso ao robô. E como isso manifestou a história dele no final. O que ele está fazendo hoje e tal. E veio falar um pouco disso. Olá. Boa tarde. Bom. Meu nome é Geocemar. Trabalho na prefeitura municipal de Cascavel. E na edição. Na minha primeira campus. Eu participei desse desafio. Construa-se o robô na campus. Esse aqui sou eu. Para quem não está se conhecendo. E a gente construiu um robô DJ. Se vocês acessarem o site do RoboLivre. Ele está lá até hoje. Está lá até hoje. E aí. Durante o evento. Foi o meu primeiro contato com robótica. Eu já trabalhava com um projeto de ensino de programação. Para crianças. Mas no evento. Foi o meu primeiro contato com robótica. Voltando da campus. A minha formação é pedagogia. Eu não sou técnico informático. Sou pedagogo. E nesse dia aqui. Eu me reuni com. Eu. A Marcela. Esqueci o nome dos outros agora. Que são pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E a gente se reuniu durante o primeiro dia do evento. Montamos uma equipe. Cada um com uma formação diferente. E cada um que nunca tinha mexido com robótica na vida. E a gente construiu o robô. E ganhou um desafio naquele ano. A partir disso. Eu voltei para a minha cidade. E a gente iniciou um projeto de robótica educativa. A gente começou um projeto piloto em uma escola. Hoje está em dez escolas da nossa rede. E mais três cidades da região. E crescendo agora. Com possibilidades de expansão para até fora do Brasil. No Paraguai. A gente está em fase de expansão para lá e tal. Levando uma robótica educacional para as crianças lá. Entendeu? Obrigado. Ele falou assim. Quando eu fui embora de São Paulo. A primeira coisa que eu fiz. Aí eu pensei. Foi emagrecer. Também. A primeira coisa. Mas beleza. É. Tá. Subiu uma plaquinha do meu lado. Vai ser mais coisa que tem. É. Não. Não tem. Ah. Obrigado. É. Então. Se tiver. Alguém tem dúvida. Sobre o processo. Tudo tranquilo. Sobre a robô livre. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Beleza. É. Então a gente espera vocês. Não leve seu robô. Como a gente já falou. A gente já viu algumas coisas. Feitas aqui. Se a gente passar. E ver. Mais alguma coisa. A gente vai. É. Conversar. É. Chamar. Para participar. É. Vai ter. Case Molde? Tem? Tem o campeonato de Case Molde também. É. Quem. Quem quiser. Fala com o Case Monstro. Que eu não. Eu não vi no desafio lá. É. É. Quem não sabe o que é Case Molde. Bota no Google. Que vai saber o que é Case Molde. Tem uma palestra aqui. 11 horas da noite. Vai falar sobre o Case Molde. Beleza. É. Quem não conhece. Procura aí. Que temos bens bem legais. É isso que eu perguntei. Já passei por uns ali. Beleza. Então. Novamente obrigado. A gente está aqui na primeira. Na primeira bancada. Quem quiser falar com a gente. Com esse robô aqui. Só que. Ele está fisicamente ali. É. E daqui a pouco a gente vai estar passeando pela campus. E a gente conversa mais. Beleza. Valeu. Obrigado. E até a próxima. Ah. Outra coisa. A avaliação do concurso do seu robô. É. Às 3 horas. No sábado. Aqui no workshop. Watermakers. E basicamente. Você vai apresentar. A ideia do seu robô. A construção. Então. Você vai ter. Cinco minutos. Para fazer a apresentação. Do seu robô. E aí você vai falar. E você tem a equipe de jurados. Que eu. Henrique. Gustavo. Tom. E a divulgação do resultado. Vai ser no palco principal. Na cerimônia de encerramento. Na cerimônia de encerramento. É que vai ser divulgado os nomes. E vão receber lá os brindes da premiação. É isso. Obrigado.